E vão permanecer presos por pelo menos mais um mês a jovem Laís Lorena Crepaldi, de 24 anos, e o namorado dela, o Jonathan Andrade Nascimento, de 21. Os dois tiveram a prisão temporária prorrogada por 30 dias, até que todos os laudos da perícia fiquem prontos. Mas mesmo depois desse prazo, a polícia ainda pode pedir que eles permaneçam em prisão preventiva até o julgamento. O advogado Ronaldo César Capelari, que foi o alvo deles, foi encontrado morto no dia 14 de janeiro em uma casa no bairro Água Branca, em Aracatuba. A polícia é suspeita de latrocínio, mas muitos detalhes ainda precisam ser apurados. O casal que está preso chegou a confessar o crime e a polícia ainda está colhendo mais detalhes para verificar se realmente a história contada pelos suspeitos realmente é a verdadeira.